Oi, tudo bem? Aqui é o Lisandro, eu trabalho com Silkscreen e hoje eu desenvolvo um projeto chamado Sacolaria, que se trata de personalizar sacolas com a marca, logomarca, whatsapp, instagram de pessoas como você, que querem vender alguma coisa, que precisam divulgar a marca de vocês e uma das formas mais fáceis e baratas de se fazer isso é através de uma sacola personalizada com a sua marca mas hoje eu quero deixar aqui nesse vídeo uma reflexão sobre coisas que existem nesse mundo que nós vivemos uma das coisas mais poderosas que existem nesse mundo se chama perseverança então se você começar alguma coisa com vontade de fazer aquilo acontecer e de dar certo, vai dar certo porque você já está começando com uma força muito grande, com um poder, um negócio muito louco por trás da perseverança e aqui agora, esse vídeo eu quero só mostrar para vocês como observar as situações em nossa volta podem mudar as nossas vidas quando eu estava trabalhando ali em 2014, começando o meu projeto Sacolaria então eu precisava fazer alguma coisa diferente do que já tinha no mercado até então então eu peguei devido a minha experiência anterior com a serigrafia que a gente pintava adesivos, papel, outras coisas mas voltado para a gráfica mesmo que a gente desenvolvia na serigrafia então isso aconteceu lá em 2002 foi quando eu aprendi a serigrafia eu fazia convite de casamento, fazia comanda de supermercado, fazia etiqueta adesiva, tudo no silkscreen aconteceu porque eu montei a minha serigrafia para estampar camisetas lá em Bom Jesus de Goiás, e a galera chegava nossa cara, eu queria que você fizesse aquele serviço que você fazia para mim lá na papelaria, aquele bloquinho e tal, que ela comanda mas enfim, eu fazia, eu tinha montado para fazer camiseta naquela época e aí foi que eu trabalhei em Goiás até 2006 de 2006 para lá eu comecei um trabalho numa usina de álcool fui trabalhar no laboratório, porque naquela época eu fazia faculdade de química então eu achava que tinha a ver química com trabalhar no laboratório da usina e fui, comecei aqui, mas não durou muito não em 2007 eu saí de Goiás e fui para Uberlândia, Minas e aí lá em Uberlândia eu entrei na faculdade de engenharia elétrica eu fiquei uns dois ou três períodos também mas aí eu, por causa do trabalho, que eu trabalhei, comecei a trabalhar numa gráfica a gente desenvolveu um trabalho lá na gráfica e eu com a minha vivência de serigrafia e eu implementei a serigrafia ali também, que era numa parada de fazer capa dura de cadernos cadernos, agendas, capa duras e tal e daquilo ali para frente, em 2013, 2000 e alguma coisinha, 2012 para 2013 eu voltei aqui para minha terra natal, Santa Vitória, Minas e aqui, então em 2014, eu comecei a desenvolver para mim, por minha conta, a sacolaria então, aqui na sacolaria, devido a experiência que eu tive antes de se trabalhar com tinta solente então é uma tinta muito líquida, que ela escorre se você trabalhar com aquela tela de serigrafia que levanta e abaixa quando você levantar, a tinta escorre todinha aqui para o final e aquilo acaba gerando alguns transtornos ali na hora de se estampar então, eu pensei, eu preciso fazer alguma parada aqui para essa tinta não escorrer, porque está borrando a minha impressão e a tinta escorre, volta aqui, aí senão eu tenho que ficar com a mão aqui segurando o rodo e segurando a tela e segurando o rodo em cima e eu achava aquilo muito embaraçoso, muito foda e por exemplo, pensa aqui comigo, eu estou aqui trabalhando aí eu levanto a tela, fico segurando a tela apoiada aqui com o rodo segurando aqui e aí eu tiro a sacola daqui, coloco aqui na mesa, abaixo aí eu pinto, levanto, seguro a tela aqui com o rodo aqui e forçando aqui para a tinta não escorrer aí eu tenho que tirar a sacola daqui e pôr outra, entendeu? então aí eu falei, eu preciso mudar essa coisa aqui e aí um belo dia eu andava muito de ônibus, porque eu não tinha carro ainda e aí eu estava na rodoviária estava na rodoviária de Itumbiara, Goiás vindo para Uberlândia e de Uberlândia eu ia descer para cá, Santa Vitória e aí lá naquela rodoviária eu olhando aquele ônibus parado estava chovendo, o ônibus estava chegando assim estava encostando na plataforma e eu fiquei vendo uma cena cabulosa que a partir daquele ponto ali me deu uma ideia e aquilo ali mudou os rumos da minha história na serigrafia e aí você deve estar pensando e é, mas o que tem a ver ônibus com serigrafia? esse cara está doido, está falando de quê? então eu vou mostrar agora para você do que eu estou falando e assim, do fundo do meu coração eu desejo que você tenha muito sucesso na sua nova jornada de serigrafia eu espero mesmo que tudo dê muito certo para você e que você observe tudo o que acontece ao redor de você e a sua volta porque nem tudo que acontece pode ser visto mesmo ali ao pé da letra como é e como parece e que de tudo o que acontece você pode tirar alguma coisa de proveito e levar aquilo de bagagem para frente e observe o que acontece à sua volta e acredite se você acreditar se você perseverar se você não desistir mesmo que tudo parece que vai dar errado se você acreditar olhar para frente ter muita fé em Deus e pisar firme vai dar certo então fica comigo até no finalzinho desse vídeo que você vai ver o que tem a ver ônibus com o projeto sacolaria então aqui vocês poderão acompanhar a minha garra pantográfica para serigrafia o mecanismo lá que ela executa e agora vejam aqui nesse mecanismo se existe alguma semelhança vocês podem notar que o movimento pantográfico que eu utilizo aqui na minha garra de serigrafia ele nada mais nada menos é igualzinho àquele negócio lá do ônibus do limpador de para-brisa do ônibus então se você tiver perseverança e observar o mundo a sua volta você vai acabar tirando alguma coisa que você pode usar para resolver um problema ou causar um efeito que você precisa para solucionar algum detalhe ou outro aí no seu cotidiano na serigrafia ou em qualquer outra coisa que você faça ok então o conteúdo do vídeo desse vídeo é esse eu quero deixar para vocês estão começando aí uma mensagem de perseverança começa o negócio acredite que vai dar certo corre atrás luta se esforça que o negócio acontece muita fé em Deus muita força de vontade foco fé trabalho pega firme que o sucesso é garantido até a próxima a próxima